Gleison tem o curso de vigilante, mas está desempregado. Na rotina diária da busca pelo emprego, ele não para. Além de deixar currículos nas empresas, ele também procurou o Cine para mais uma tentativa. É complicado conseguir emprego mesmo tendo qualificação. O mercado tem poucas vagas de emprego a oferecer. E a gente tem que estar sempre à procura, né? Todos os dias procurando. Não pode existir? Não, não pode. Tem que continuar na luta. Como Gleison, o desemprego tem deixado muita gente fora do mercado de trabalho em todo o país. Não sendo diferente em Cacuau. Segundo o Sistema Nacional de Emprego, o Cine, foram registradas cerca de 1.500 demissões e pouquíssimas contratações apenas no segundo semestre de 2016. De acordo com a gerente do Cine em Cacuau, Francisca Anacleto Nóbrega, os três últimos meses do ano anterior foi o período que mais teve demissões do município, contrariando os anos anteriores. Uma situação atípica aos anos anteriores, pois nesse período de fim de ano é comum o aumento das contratações. Mas isso não aconteceu. Por outro lado, as emissões cresceram de forma assustadora. Porque essa questão de desemprego não é só na nossa região. Infelizmente, está no Brasil todo, está passando por essa crise. O que a gente tem observado é a questão das empresas estão reduzindo muito o número de funcionários. E isso é onde aumenta cada vez mais o desemprego. Apesar da falta de vagas no mercado de trabalho, um outro fator que influencia e muito na hora da busca pelo emprego, sem qualquer sombra de dúvidas, é a qualificação profissional. Isso aí conta muito. Até mesmo a gente pede para as pessoas procurarem se qualificar mais, porque hoje a exigência é grande das empresas. E muitas vezes o que acontece aqui são vagas, mas que exigem experiência, né, contratação já na carteira mesmo e com prazo já bem, a partir de seis meses, que eles começam já a contratar. Aquelas funções bem específicas, que se não tiver o contrato na carteira, eles não contratam. Na primeira semana do ano, oito vagas foram ofertadas. Todas bem específicas e que exigem experiência na carteira. Caso contrário, as empresas não contratam. Por isso, as pessoas precisam se preparar bem, pois a oferta de cargos no mercado de trabalho está cada vez mais escassa. A expectativa, de acordo com a gerente do CINE, é que novas oportunidades sejam criadas com a instalação de novos empreendimentos na cidade.